Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Morreu no último domingo o empresário Marcos Lima, de 57 anos. Marcos era marido da vereadora Vanderlei e abrace essa ideia. Ele participava de uma trilha de motos na localidade de Conquista, quando, segundo informações, sofreu um infarto fulminante. Marquinhos, como era conhecido, era proprietário da loja GM Materiais de Construção, em Campo do Coelho. Ele deixa a esposa e três filhos. Nas redes sociais, amigos e parentes fizeram inúmeras manifestações de pesar e condolências. O corpo será sepultado nesta terça-feira, dia 1º de agosto, no cemitério de Campo do Coelho, de acordo com a SAF. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato pelo WhatsApp 999-09-0701 ou pelo telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse e se inscreva em nosso canal no YouTube, Nova TV Friburgo.